Havia em Portugal, no reinado do rei Diniz, uma pessoa atormentada por vexações diabólicas, obsessões diabólicas. O inimigo da nossa salvação aparecia-lhe sempre sob a forma de Jesus Cristo e ordenava-lhe que se atirasse ao rio Tejo para obter a remissão dos seus pecados e a recompensa celestial. A infeliz mulher, enganada pelas mentiras de Satanás, decidiu um dia afogar-se. No caminho, encontrou uma capela franciscana e ali entrou. Ajoelhou-se diante do altar de Santo Antônio de Pádua, suplicou ao santo para ajudá-la a salvar a alma. Depois, amedrontada com a perspectiva do gênero de morte que lhe estava reservado e bastante fatigada, adormeceu. Durante o sono, Santo Antônio lhe apareceu, afastou-a do funesto projeto e deu-lhe um pergaminho, dizendo-lhe para o trazer sempre consigo. Ao acordar, achou suspensa no pescoço a folha preciosa, onde se liam algumas linhas, chamadas depois, breve de Santo Antônio. Imediatamente, se fez sentir a eficácia do remédio celeste. A obsessão de Satanás desapareceu imediatamente e a mulher se viu livre. O rei de Portugal, tendo tomado conhecimento do milagre, quis ver o maravilhoso escrito e mandou buscá-lo. Desde que se viu privada do seu tesouro, a mulher recaiu no poder do demônio. Levaram-lhe uma cópia exata do breve milagroso de Santo Antônio. Recebeu-a com confiança, trazendo-a dia e noite consigo. No mesmo instante, recobrou a paz e ficou livre de tais tentações. O rei conservou o original entre as relíquias da coroa portuguesa. Meus queridos ouvintes, vamos rezar então agora o breve de Santo Antônio, esse exorcismo de Santo Antônio tão poderoso, que livrou esta mulher que ouvimos agora da vexação do demônio, nas contas do nosso terço, contemplando alguns fatos milagrosos da vida de Santo Antônio e como ele sempre derrotou o demônio, com a sua santidade, com a sua oração, com seu amor a Deus, com a sua fé, com a sua penitência, enfim, com a vida santa e virtuosa que ele sempre viveu. Vamos rezar pedindo poderosamente a proteção de Santo Antônio sobre nós, rezando o seu breve ou exorcismo de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Combatendo com Santo Antônio de Pádua e Lisboa Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos. Amém. Nascimento e infância de Santo Antônio Nosso herói nasceu a 15 de agosto de 1195 em Lisboa, capital do reino de Portugal Era o segundo filho de Martim de Bulhões e de Tereza Maria Taveira Nobres pelo Sangue Foi batizado na Catedral de Lisboa Onde ainda hoje se conserva a pia batismal Recebeu no batismo o nome de Fernando Que significa, em grego, flor ou lírio Em homenagem ao seu tio materno O cônigo Fernando de Bulhões Que era professor na escola da Sé Catedral de Lisboa Antes mesmo de ter o uso da razão O futuro Santo Antônio já parecia ter visto a luz da virtude Pois deu mostras, desde pequenino, de uma santidade eminente Seus pais ficavam realmente consolados com suas ótimas inclinações Sua docilidade, a compaixão pelos pobres Aos quais socorria sempre com boa vontade E o empenho em ouvir a palavra de Deus Ele rezava muitas vezes o Santo Rosário E era assíduo na participação da missa em seu tempo Contam alguns autores Que as primeiras palavras que proferiu Ainda nos braços de sua mãe Foram Ave Maria E que ele, influenciado pelo grande amor Que sua mãe dedicava à Virgem Santíssima Fez, ainda em tenridade Voto de castidade perpétua Os piedosos pais Compreendendo o desejo do filho Colocaram-no entre os meninos de couro da catedral Certa vez, enquanto subia a escada do couro Viu-se assaltado por uma tentação Para livrar-se dela Traçou com o dedo o sinal da cruz na parede de pedra E por milagre A pedra conservou a marca da cruz Até hoje Lá está ela Para todos os que a quiserem ver Inclusive, meus queridos ouvintes Eu, quando estive nesta catedral de Lisboa Há 20 anos atrás Pude ver este sinal da cruz milagroso Que Santo Antônio deixou ali Assim, Santo Antônio Já desde tenra idade Venceu o demônio Com sua virtude Seu amor a Deus E o santo sinal da cruz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O Filho de Davi Aleluia Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O Filho de Davi Aleluia Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O Filho de Davi Aleluia Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O Filho de Davi Aleluia Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O Filho de Davi Aleluia Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O Filho de Davi Aleluia Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O Filho de Davi O Filho de Davi Aleluia Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O Filho de Davi Aleluia Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O Filho de Davi Aleluia Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Venceu o leão da tribo de Judá O Filho de Davi Aleluia Santo Antônio de Pádua e de Lisboa Rogai por nós Amém